Boa noite, Praça da República, Montegedes, visitantes. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Festas Populares de São Pedro. Com muito orgulho de cá estou, mais uma vez este ano, a apresentar os vários espetáculos aqui na nossa cidade. Sendo humilde do Montijo e do Bairro dos Pescadores, isto para mim tem outro valor. Neste momento vou pedir-vos um forte aplauso para o Gabriel. O Gabriel é um artista novo, do norte do nosso país, que tem lançado alguns trabalhos e tem corrido vários países onde alguns imigrantes nossos estão destacados a trabalho. Portanto, sem mais delongas, visto que já estarmos um pouco atrasados, vamos ouvir o Gabriel e o seu novo trabalho, Uma Boa Fada. Um forte aplauso por fazer. Senhoras e senhores, Nesta noite, para vocês, o Sontástico, o Invitável, o popular, Camil, Boa noite! Está tudo bem disposto ou não? Malta, isto hoje é até às 7 da manhã. Vocês podem dançar, podem pegar na timaria, quem quiser dançar dança e quem quiser cantar, canta. E quem não quiser cantar, pode cantar à mesma, porque não me importo. Olha aí. Ora, eu vou começar com a gaita-meia, não é? E essas podem dizer, comem, vamos lá! Era ainda bem propiência, não é? Eu vivi com o sonho de tocar e de dançar. Como meu pai era forrei, sei que não tinha dinheiro, nada me podia dar. Pelos amigos da minha escola todos ficam enviados E eu ficava-me bem lá Um certo dia até em casa estava uma grande abraçada Era o meu perigo e nem comigo Eu perigo embalar o famoso Todos gostam de ficar E eu posso estar com medo, eu jamais quero saber Eu tenho medo de espregar O meu perigo igual é sagrado É o meu melhor amigo Hoje eu digo para sempre Só que traz-te um instrumento a quem quiser casar comigo Vou voar inteligente para vir rapidamente Para mexer no instrumento Eu cresci habituado a tocar um pouco ar E até em casamentos Eu amo, sou bem conhecido Todas querem estar comigo Já não como já não morro Eu nem sei o que fazer Todas querem lá mexer Não descanso e agora cada primitivo Comigo! Eu perigo embalar o famoso Outras gostam de ficar E eu posso estar com medo, eu jamais quero saber Eu tenho medo de estragar Eu perigo embalar o sagrado É o meu melhor amigo Hoje eu digo para sempre Só empresto um instrumento a quem quiser casar comigo E esse fomezinho Tá bonito E esse fomezinho Eu perigo embalar o sagrado É o meu melhor amigo Hoje eu digo para sempre Só empresto um instrumento a quem quiser casar comigo Hoje eu digo para sempre Só empresto um instrumento a quem quiser casar comigo Agora Bonito Malta, antes de mais eu queria agradecer A Câmara Municipal Pelo convite É um prazer para mim estar aqui Nas festas do Montijo Vocês divirtam-os Porque hoje já tem a 7 da manhã E hoje até trouxe uma surpresa Aqui para a malta do Montijo Vocês merecem, é? Vieram diretamente da América Posso-vos dizer que pesam mais de 300 quilos cada uma Eu pedi uma salva-palmas para as minhas vaquinhas Também vos posso dizer que já teria 2 litros de leite a cada uma Elas normalmente trazem sempre 2 litros de leite a cada uma em pacote Mas eu não os deixo ver Porque talvez podem se sentir mal durante o espetáculo Mas o mais curioso é que no fim do espetáculo dão-me sempre o pacote Olha aí E esta faz parte do leite de sempre o trabalho Olha aí E esse é o Muzinho Comigo Senta, 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 senta Bonito Há um titular na aldeia E essa curta dela E essas tominhas aí Ei, está bonito Quando o fio não abro os olhos Ótão nunca mais por ela Quando sai essa vaca eu fojo para dar a curta dela Quando o fio não abro os olhos Ótão nunca mais por ela Quando sai essa vaca eu fojo para dar a curta dela Ui! Há um tipo lá na aldeia, chamam-lhe o Tló do Trapor Tem papá que em sua quinta, fora ele é um amor A volta conhece a vaca, é só da vontade de rir Ela dá a curta dela, com a botão está a dormir Quando filho abre os olhos, só pode o cadastro dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando filho abre os olhos, só pode o cadastro dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando filho abre os olhos, só pode o cadastro dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando filho abre os olhos, só pode o cadastro dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando filho abre os olhos, só pode o cadastro dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando filho abre os olhos, só pode o cadastro dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela Quando sai, se a vaca foge, vai dar a curta dela